Bom dia aí, galerinha do nono ano, aulinha de biologia agora, hoje dia 24 de setembro, quase aí nos finalmentes da semana, quase terminando o mês de setembro. Iniciamos a primavera essa semana, dia 22, foi aí o início da primavera, uma nova situação, tempo de florir. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês. Que top, Júlia Bueno, show de bola, vamos lá, fé aí que você vai conseguir entrar sim. Show de bola, parabéns. Uma média muito alta, boa média. Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês a página da apostila que nós estamos, nós vamos fazer ali as questões, iniciando na página 11. Se alguém estiver vendo tela preta, me avisa. Júlia Perin, você está conseguindo ver a apostila ou é tela preta? Beleza. Deixa eu aumentar aqui. Então nós estamos falando dos conceitos básicos de genética, né? A relação da parte dos experimentos de Mendel, nós vamos estar, eu vou estar tirando a dúvida de vocês, nós vamos estar comentando a respeito dos experimentos de Mendel, em cima das próprias questões que a apostila traz. Vai ficar bem frisado para vocês. E semana que vem eu vou trazer algo novo para vocês aí também, referente à genética, para a gente estar fixando o conteúdo aí, tá bom? Então vamos lá. Na número 1 ele fala assim, de acordo com os conceitos básicos sobre genótico e fenótico, responda. Como é chamado o indivíduo que apresenta o genótico azão-azão? Então ele vai ser o quê? Ele tem dois azãos, homozigoto, dominante. Lembrando que o azão é sempre, né? A letra maiúscula é sempre dominante e a letra minúscula é recessivo. No caso aí eu tenho as duas letras iguais, né? Maiúsculo, então ela vai ser homozigoto, dominante. E a letra B, como é chamado o indivíduo que apresenta o genótico azinho-azinho? Se aquele lá azão-azão é homozigoto dominante, esse aqui vai ser o homozigoto recessivo, certo? E a letra C, como é chamado o indivíduo que apresenta o genótico azão-azinho, heterozigoto, eu tenho o azão maiúsculo e o azinho minúsculo, isso forma para nós um genótico heterozigoto. A número 2, eu tenho dois grupos de mudas obtidas de um mesmo clone de plantas verdes, né? E foram colocados em ambientes diferentes, um claro e outro escuro. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estioladas, amareladas. Isto é, afiladas e de cor mais clara. O que significa que os dois grupos apresentam o mesmo genótico, mas fenóticos diferentes, tá? A questão aí seria a letra A, a alternativa da letra A, ok? Então, eu vou passar agora ali para a página 13. Vamos para a página 13. Se tiver alguma dúvida aí, galera, levanta a mão, dá um grito, libera o microfone aí para ele estar tirando dúvida, tá? Vou estar ampliando aqui, para que fique melhor focado para vocês aí. Júlia, dá para ver? Meio desfocado, né? É que eu mexo no mouse e ele desfoca aqui. Ah, bem simples. Olha lá, acho que dá para ver agora, né? Tá, beleza. Bom dia aí, Mariane, né? Número 1 aí da página 13. Conceitue genética e argumente sobre a importância de estudar a hereditariedade. A genética é o ramo da biologia aí, né? Que vai estudar as características hereditárias. Só um pouquinho que eu já volto ali, gente. Então, vai estar aí, tem a galerinha entrando aqui. Então, a genética, ela vai estar estudando aí as características hereditárias. Ou seja, as características passadas aí, né? Dos progenitores, seus pais para seus descendentes. E o argumento por que é importante estudar a hereditariedade aí é porque quando a gente estuda a hereditariedade, a gente consegue, né? Existe a possibilidade de identificar características que são transmitidas de geração a geração aí, né? Incluindo, nem está escrito aí, possíveis patologias. O que que é patologia? Doença, tá? Patologias, tem mesmo sinal no meio de doenças. Possíveis doenças hereditárias, a gente consegue identificar quando a gente faz um estudo da hereditariedade. O que que pode ser passado de geração para geração, né? E aí já está estudando algo que venha viabilizar aí, prolongar ou melhorar a qualidade de vida das pessoas que podem carregar algum tipo de gene que venha aí dar aí algum transtorno na sua saúde. A número 2, ele fala assim, explique, né? Não, estabeleça a diferença entre genótipo e fenótipo. Genótipo vem de gene. Então, é o conjunto de genes que promove a manifestação de determinada característica. Olha, tá igualzinho da postilha que eu falei. Genótipo é o conjunto de genes que promove a manifestação de determinada característica. E o fenótipo? O fenótipo vai ser aquele, aquela característica física, né? Ou também uma, ali, peguei a palavra da postilha, a mesma palavra aí. Peculiaridade, né? Morfológica ou fisiológica que o indivíduo apresenta. Então, o genótipo vem de gene, características dos genes que promove a manifestação de uma determinada característica. E o fenótipo é um atributo físico, uma característica física, né? Pode ser ela morfológica ou fisiológica. O que é morfológico, professor? Ou fisiológico? Morfologia vem de estrutura, tá? Estrutura física. Cabelo, olho, dente, né? Mão, cor da pele. Fisiologia é o funcionamento do nosso organismo. Então, a gente passa essas características também. E essas características são os atributos fenotípicos que a pessoa possui, certo? Hora que puder passar pra frente aí, galerinha. Pode me avisar, por favor. Ok? Nós vamos ali pra página 14. Vamos para a página 14. Júlia e Mariana estão copiando aí que eu tô vendo. Hora que puder passar, dá um joinha aí pra mim. O restante está de câmera desligada, né? Já vamos ali, então, pra questão da página 14. É bem tranquilo. Pode passar, Júlia? Mariane? Beleza. Posteriormente, estarei mandando o gabarito, após a conclusão do capítulo, pra vocês aferirem aí, né? As atividades que vocês podem ter feito ou não, né? Ou a correção que não deu tempo de fazer durante a aula. Tá? A coordenação estará passando pra vocês aí o gabarito. Depois de encaminhar. Se der, eu já passo isso hoje. Então, eu tenho ali na questão número 3. Meninas que estão aí com as câmeras ligadas, dá um feedback. Dá pra enxergar alguma coisa? Quer que aumente mais? Dá, Mariane? Tranquilo, né? Olha lá, ó. Na página 14, eu vou estar lendo a minha postila, porque eu ampliei e não dá pra ler a questão. Os coelhos da variedade malaya fornecem... Vou apertar o ventinho aqui. Já vai abrir o bate-papo aqui. Eu já leio a pergunta, tá? Fornece um interessante exemplo de interação de genótipo com o ambiente. Se sua pelagem branca for raspada e no local for aplicada uma bolsa de gelo enquanto os pelos crescem, estes serão pretos e não brancos. O coelho malaya tem as extremidades escuras justamente porque estas são as partes mais frias do seu corpo. A imagem representa o experimento que foi utilizado para comprovar tal informação. Tomando como base o que você estudou sobre fenótipo e genótipo, explique o resultado do experimento sobre a influência do ambiente em algumas características dos indivíduos, dizendo o que se associam. A gente pode falar aí que as baixas temperaturas estão influenciando a mudança da pelagem desses coelhos. O ambiente mais frio vai proporcionar para eles uma pelagem mais escura. Então, baixas temperaturas influenciam a mudança do fenótipo de pelos brancos ou pretos, mas não alteram o genótipo do animal, vai alterar apenas o fenótipo. A ação do ambiente não tem influência sobre o genótipo, só sobre o fenótipo. Então, a questão número 4. Mendel decidiu estudar ervilha de cheiro devido à facilidade de cultivo, a possibilidade da polinização controlada e a disponibilidade de variedades com características diferentes. Se duas linhagens puras, uma de sementes lisas, caráter dominante, e outra de sementes rugosas, que é o de caráter recessivo, forem cruzadas entre si, o que acontecerá nas duas gerações seguintes? Ele fala aí que na primeira geração todos os descendentes terão fenótipos dominantes e após o cruzamento, a primeira geração entre si, o caráter recessivo volta a aparecer. Então, a questão é a alternativa da letra D, a alternativa correta. Não dá para ler. Dá um zoom aí também, Gabriela. Melhorou agora? O bate-papo, quando eu estou com tela compartilhada, ele demora muito para abrir, viu? A questão número 1, ela vai ser resolvida lá do outro lado. Então, eu tenho que abaixar aqui para vocês, para a gente poder estar resolvendo essa questão. Tem uma pergunta. A hora que abrir, eu leio. A número 1, ele está começando ali na página 14, para terminar ali na página 15, certo? Então, ele começa ali, ó. Um professor de biologia, em uma aula sobre o sistema reprodutor, explica a formação de gêneros univitelinos e fraternos a partir do momento da fecundação. Alguns alunos, após ouvirem as explicações, fizeram as seguintes afirmativas. Maria, os gêneros univitelinos são formados por apenas um gameta masculino e outro feminino e apresentam, entre outras características, o mesmo sexo. A Cristina afirmou que os gêneros fraternos, apesar de não serem geneticamente idênticos, compartilham a mesma placenta. O Renato já afirmou que os gêneros fraternos, também podem ser chamados de desigóticos, pois são resultantes da fecundação de dois ovócitos por dois espermatozóides. E Ivan... Ok, Gabriel. Ivan, ele afirmou que a formação de gêneros univitelinos pode ser considerada um exemplo de clonagem por apresentar o desenvolvimento de dois embriões iguais entre si, porém diferentes de pai e mãe. Aí vem a perguntinha, né? Assinale a alternativa que indica os estudantes que fizeram as alternativas corretas. É a letra A. Maria e Renato apenas, né? Que fizeram aí as afirmativas corretas. Cristina e Ivan estiveram aí fazendo afirmativas incorretas, tá? Então, a letra A, que é Maria e Renato fazendo as afirmativas corretas sobre gêneros univitelinos. Número 2. Quais são as possibilidades... Eu estou lendo a minha apostila porque o quadro de imagem de vocês está sobre a minha pergunta. Quais são as possibilidades de sexos biológicos masculino e feminino para dois gêmeos fraternos? E se forem dois gêmeos idênticos? E aí ele fala que os gêmeos fraternos podem ter qualquer combinação, homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, pois seus materiais genéticos são diferentes. Igual a afirmação lá atrás de um dos alunos. Como irmãos que nasceram em partos separados. Gêmeos idênticos devem ser do mesmo sexo biológico, dois homens ou duas mulheres. Mas os materiais genéticos, pois os materiais genéticos são idênticos. Então, já os fraternos não têm a possibilidade. Existem outras possibilidades de não ser do mesmo sexo porque o material genético deles são diferentes. Já os gêmeos idênticos são do mesmo sexo porque o material genético deles são idênticos. Número 3, diferencia aí uma característica expressa por alelo recessivo e uma característica expressa por alelo dominante. Então, o alelo dominante é o azão, o alelo recessivo é o azinho. Quando for homozigoto recessivo, a característica vai ser a que vai estar ali mais presente. Quando for a característica já homozigose dominante, essa vai ser a característica mais presente no indivíduo. Ali na apostila está explicando assim. Tomando como exemplo, Gêmeos, azão e azinho, as características recessivas só se manifestam quando o indivíduo for homozigoso recessivo. Quando for azinho, azinho. Quando for azão, azão ou azão, azinho, vai estar manifestando a característica do homozigoto ou do heterozigoto. Azão, azão, homozigoto recessivo dominante. Azão, azinho, heterozigoto. Prof, quando tu vai falar sobre anorexia que eu perguntei na aula, se era por genética? Na próxima aula, Mari, eu quero concluir esse conteúdo e aí eu vou entrar no assunto. Tá bom? Eu não esqueci não, tá? Anotadinho aqui, mas eu vou preparar para a próxima aula apenas, tá? Não esqueci. Aí a gente vai estar falando de algumas doenças genéticas que vai estar mais falando a respeito ali, mais de encontro a respeito do capítulo 12. Por isso que eu não vou entrar no assunto hoje. Beleza? Mas não é genético, tá? Só te adiantando. Não é genético. A número 4. Suponha que uma característica genética tem herança recessiva localizada no cromossomo Y. O cromossomo Y vem do pai, porque o pai é XY e a mãe seria XX, né? XY, homem, XX, mulher. Essa herança foi transmitida pela mãe ou pelo pai? Com certeza a característica é transmitida aí pelo pai porque veio do Y, né? E letra B. Os descendentes que herdarão esse gene serão do sexo masculino ou feminino? Justifique sua resposta. Serão do sexo masculino, porque ele vai possuir o Y e o Y só é masculino. Porque a característica X aí poderia ser tanto masculino ou feminino. Mas se ele tá ligado apenas ao cromossomo Y, será aí para os descendentes do sexo masculino. Vou estar abaixando um pouquinho aqui, porque a número 5 pode desfocar um pouco, hein, galera? Depois eu não consigo mexer, tá? Não vou nem mexer mais com isso. Todos os organismos... É a número 5. Todos os organismos vivos possuem moléculas de DNA. Assim, se dois organismos são parentes próximos, seus DNA serão muito semelhantes. Por outro lado, quanto mais distante for a relação entre eles, mais diferenças moleculares existirão. Comparando-se o DNA dos chimpanzés com os de gorilas e com os dos seres humanos, viu-se que o DNA dos chimpanzés possui 91% de semelhança com os dos gorilas e 96% de semelhança com os dos humanos. Esse fato sugeriu que os humanos e os chimpanzés são aparentados entre si. Aparente e próximo. Não quer dizer que a gente veio de macaco, não, hein? Lembra que eu falei isso pra vocês. Se a gente tivesse vindo de macaco, tinha ser humano dentro do zoológico. Nós não viemos dos macacos. A evolução dos macacos é uma e dos seres humanos é outra. Nós estamos ali só no parentesco genético, ok? Então, pelo amor de Deus, não vão falar as neiras por aí que a gente vem de macaco. Eu vou colocar vocês tudo dentro da jaula, lá no zoológico, pra ver se vocês vão evoluir. Vou colocar vocês do lado de um macaco. Tô falando sério. Tem aluno meu depois que diz que a professora Caulinha falou que eu venho do macaco. Mãe, eu vou esgonar vocês assim, ó. Pensa na minha força da mão no pescoço de vocês. Pelo amor de Deus, não falem essas asneiras. Ainda mais se vocês forem pra outro colégio ano que vem. Minha professora de biologia me ensinou que eu venho do macaco. Olha, eu quebro o pescoço de vocês. Vocês vão sentir a força da minha mão. Viu? Nós somos parentes. Nós não somos da mesma descendência. Pensem nisso. Antes de falar besteira. Eu falo bastante porque tem aluno meu que insiste em falar que a gente evoluiu do macaco. A linha é bem próxima, mas não é a mesma. Pensem duas ruas paralelas. É assim que fica o macaco e nós. Tá bom? Ó, vou ficar brava se vocês marcarem questão aí que a gente vem do macaco, hein? Eu pego vocês na reta. Faço escaldapé de vocês ainda. Valeu pra rir um pouco, né, galerinha? Se encontra aí na primeira aula, as outras duas ficam mais light. Número 6. Estamos quase concluindo pra fazer o nosso fechamento. Se eu não conseguir, eu vou passar só o gabarito pra vocês, tá? Que aquilo daqui pra frente é só marcar a chica. Deixa eu parar esse troço aqui. Vamos tentar ler aí, galera. Então eu tenho aqui, a número 6, ele fala. Gregor Mendel, nosso pai da genética aí, né? Considerado o pai da genética. Mentira, prof! Mentira, mentira! É Darwin. Darwin não é geneticista. Darwin é evolucionista. Então pensem nisso. Pai da genética não tem nada a ver com Darwin. Pai da genética é Mendel. No século XIX, investigou os mecanismos da herança genética, observando algumas características de plantas de ervilhas, né? Como a produção de sementes lisas. Ele, frisando, ele usou as ervilhas nos seus experimentos de genética, no início do descobrimento da genética, porque era muito fácil o cultivo. E esse cultivo aconteceu no monasteiro, tá? No monastério, no monasteiro. Aquele negócio de monge. Onde estava lá monge, ele foi lá, pediu um pedacinho de terra e falou pra eles. Ó, galerinha, eu vou fazer um experimento aqui, mas vocês não podem mexer nesses meus canteirinhos. Porque isso aqui é de extrema importância pra história. E ele fez lá um monte de canteiro com várias espécies de ervilhas. E assim começou os experimentos de genética pra ele descobrir e chegarmos ao ponto que nós temos hoje, né? Vou diretamente ali. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que mesmo não procedidos nas características visíveis, que são os fenótipos, né? Das plantas híbridas, resultantes do cruzamento da liagem, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras por causa do genótipo. A autofecundação que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão de fatores idealizados por Mendo ocorreu entre plantas, letra B, tá? Híbrida de... Ah, ali tá marcado a letra B. Híbridas de fenótipos dominantes que produzem sementes lisas e rugosas, tá? Então, número 6, letra B. Número 7, considerando dois gêmeos monozigóticos, mas com hábitos de vidas diferentes, Pedro, com hábitos não saudáveis, tem intensa e descontrolada exposição ao sol, alimentação industrializada, não balanceada, é fumante sedentário. Uau, parece um monte de gente que a gente escreveu agora, né? E já o Paulo. O Paulo, com hábitos saudáveis, não fuma, tem exposição moderada e controlada. Ao sol, alimentação balanceada, não industrializada, realiza atividade física regular e orientada, com base no exposto a sinalho que for correto. A primeira aí é correta, que com o passar do tempo, Pedro e Paulo terão fenótipos diferentes, que são as características físicas e fisiológicas, né? Morfológicas e fisiológicas, apesar de terem nascido com o mesmo genótipo. Isso lembrando que são gêmeos. A número 2 não condiz, não tem que ser marcada, porque os hábitos de vida diferentes influenciam Pedro e Paulo, visto que possuem o mesmo genótipo, não tem nada a ver isso daí, tá? Não é correto. A número 3 aí, né? Tá certo, que com o passar do tempo, Pedro e Paulo terão fenótipos distintos, devido à expressão gênica diferente em cada um. Tá correto. A número 4, a produção de melalina em Pedro será maior que em Paulo, pois possuem... não tem nada a ver isso aí que tá escrito, é incorreto. E a última, Pedro tem maior probabilidade de desenvolver câncer do que Paulo. É verdade por causa da exposição excessiva ao sol, tá? Isso aí tá ligado à exposição excessiva ao sol. Então, a primeira, a terceira e a última estão corretas. A número 1, dá mergulhando fundo aí. Até o início do século XX, a explicação mais aceita para hereditariedade era de que os gametas eram formados por partículas provindas de várias regiões do corpo e na fecundação eles se fundiam, misturando assim as características dos pais em um novo indivíduo. Mendel postulou que fatores ou elementos eram responsáveis pela transmissão de tais características e que eles são recebidos de pais via os gametas. Então, nós recebemos, em outras palavras aí, o que o Mendel tá falando, que nós recebemos características fenotípicas e genotípicas dos nossos pais. Eles são transmitidos dos pais para os filhos. Quando mistura os gametas, há novas formações fenotípicas e genotípicas também. Marque a alternativa que representa a forma correta, as explicações de Mendel para hereditariedade e os conceitos atuais da genética. É a letra B. Ao herdar dos pais dois alelos diferentes para uma mesma característica hereditária, o indivíduo pode ter manifestado apenas uma variável, o fenótipo dominante. E, para concluir aí, com a graça de Deus, conseguimos chegar ao número dois da última página. Vamos aumentar aí para vocês poderem estar visualizando melhor. Seu José da Silva, um pequeno criador de porcos do oeste do estado de Santa Catarina, desejando melhorar a qualidade de sua criação, comprou um porco de raça diferente daquela que ele criava. Preocupado com as consequências de criar o animal junto aos outros porcos, ele discute com seu vizinho sobre o assunto e parte do seu diálogo é transmitido aqui. Seu José está falando assim, o corpo que comprei e apelidei de Napoleão é maior, mais forte, possui peso acima da média da raça que eu criei. Além disso, possui manchas marrons pelo corpo. Cadê? Manchas marrons pelo corpo todo. Gostaria que boa parte da minha criação tivesse essas características. O vizinho do seu José falou a seguinte forma, Seu José, isso vai ser muito difícil de conseguir. Melhor o senhor comprar outros porcos como esse jeitão. Com base nos seus conhecimentos em genética, assinale as preposições corretas sobre o assunto. As três primeiras estão incorretas. A quarta aí que está correta, quando duas raças distintas entram em contato em seus membros, quando duas raças distintas entram em contato, seus membros passam a cruzar-se livremente, as diferenças raciais tendem a desaparecer nos descendentes devido à mistura de genes. Então, aquele porcão que está lá cheio de características boas, tende a não ter aí uma prevalecência das suas características. Por quê? Uma nova espécie vai ser nascida e vai ser cruzada. E, para fechar aí, é a última frase aí que está correta. Então, só duas alternativas corretas. A última, sendo aí muitas características animais, como a fertilidade, a produção de carne e a resistência a doenças, são condicionadas por genes e dependem muito das condições nas quais os animais são criados. Por quê? Porque o meio influencia no fenótipo. O fenótipo vai ser as características morfológicas e físicas, físicas e fisiológicas. Então, a quantidade de carne, é isso que ele está querendo dizer. Então, as condições daquele animal de ter mais carne, mais gordura, a pelagem diferente, vai ser influenciada ali pelo meio que ele está inserido. Certo, galerinha? E aqui, encerrou a aula. Já acabou. Só semana que vem, agora, que a gente vai estar simbrando. E não esqueçam, não viemos do macaco. Só temos priminhos. Não somos irmãos. Beijo para vocês. Até semana que vem, galerinha. Tem uma pergunta. Perguntinha aqui, deixa eu ver o que é. A Camila me deixou engraçada. Gente, até semana que vem para vocês. Semana que vem, a gente vai estar falando sobre o assunto indicado pela Mariane, da anorexia. E algumas outras coisas referentes ao capítulo 12 também. Beijão. Fui. Ótimo final de semana.